Oi galera do canal Brasil Novas Rotas, hoje estamos aqui já na entrada da cidade de Camusim, como vocês podem observar nessa placa, esse destino aqui vai para Camusim, esse outro destino aqui vai para a cidade de Barroquinha, Chaval e Parnaíba, nós estamos aqui já na divisa que já vem na entrada. Aqui pessoal, esses lindos barcos aqui que nós encontramos, bem na chegada da cidade de Camusim, no Ceará, como eu tinha mostrado, ali já é a entrada, aqui pessoal, esses lindos barcos aqui, e aqui esses barcos também que é o símbolo aqui já da cidade de Camusim, bem aqui já tem essa água aqui, símbolo aqui de uma estrela, Aqui pessoal, aquele outro sentido ali é quem vem da cidade de Granja, no Ceará, e esse aqui é mais um vídeo em nosso canal, Brasil Novas Rotas, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê aquele like, compartilhem esse vídeo e outros mais, deixem os comentários aí, pessoal, aqui é muito bonito, aqui já bem na cidade, já da cidade, bem na entrada da cidade já de Camusim, aqui no Ceará. E aqui pessoal, olha aquela outra, essa outra entrada aqui, a entrada que já vai para a cidade de Chaval, Barroquinha e Parnaíba, no Piauí. Mas é pessoal, aqui são lindas imagens, aqui no Ceará. . . . . . . Obrigado.